É Juliana Tem que falar Juliana 3Z Juliana, Juliana, Juliana Encha a boca de água salgada Não engula água Sai à procura da boneca Ai caralho, olha lá, tá vendo? Falei pra vocês Eu sou muito cagão, véi Só acendeu a luz Chato, chato, chato Não, mas aqui Ah Filha da puta, fião Eu quase penei meu microfone Hum De óleo, que delícia Gente Quando eu mais precisava Mais bis pra você Muito mais chocolate pra você Você sabe que eu acho que tá estragado Gente, é uma delícia Não, peraí, tá estranho pra caralho Porra bis, aí é foda Ele tá com uns bagunho branco Como se tivesse largado na geladeira Sabe? Tá velho Eu acho que o importante é não ter um bicho, né? Jornal nacional mais Vendas de bisessa sabor óleo cai 0,001% Depois da live do seu ex-garoto propaganda Que faleceu depois de comer bis mofado Senhor bis Senhor da bis compor leixo Comor leixo Diz que coletivo de empresa que vai processar Não vai dar tempo de falar tudo Desculpa o erro de português de que são Um abraço E vinha Eu vou fazer o seguinte Eu vou passar alguma atividade pra vocês Pra vocês se entreterem Enquanto eu vou no banheiro Fazer um xixi Tá? Eu vou fazer um xixi Tá bom? Eu já volto Vocês tem essas coisas De quando vocês vão no banheiro Vocês ficam falando assim E a galera vai reparar Que eu tô com cara de quem cagou Nuggets Nuggets E caralho Peraí que deu ruim no meu OBS todo Eu gostaria de falar umas palavras Eu queria Eu queria dizer Que esse tempo todo A gente começou juntos A gente era Ele era importante Ele me ajudou Ele trouxe momentos de loucura Tantos caules Tantas coisas Nós tivemos o primeiro ban do canal Graças a ele Que nos ajudou tanto Mas que as memórias Fiquem com a gente Um beijo amigo Descanse Não Foda-se Porque a gente tem entretenimento De qualidade Aqui também E porra Foto gringe Olha Foto gringe Olha Olha Vê se pode Caramba Até as fotos gringe do cara é boa Meu Deus Ele é blogueiro Cortou Hum Tretou Porque tretou Nasce Porque tretou Com a pessoa Do lado Aí cortou Você vê Que não deu Não deu Para cortar tudo O sapo não lava o pé Não lava Porque não quer Tretou 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 Tretou